Música Nós temos de trazer mais olhos do que é o que se meter na aula de campo. O que é que acontece depois com o solo com o dos pontos de avanças? Só tem dois jogadores no meio campo. É que esses dois pontos de avanças sejam os primeiros jogadores da sua equipa e que apreciorem muito e se obriga a chegar-se. E os pontos de avanças raramente afinaram. O que obrigou os dois homens do meio campo a correrem quase três. Porque três estavam lá os jogadores do passo. Os jogadores do posto do meio campo, o André André e o seu jogador, correram muito mais. Por isso estou a dizer que o senhor de Oliveira disse que, na minha opinião, ele começou a me dizer um berro. Precisamente porque os pontos de avanças não se afinaram quando iam ter afinado para não desgastar tanto o seu meio campo. E daí a fragilidade do meio campo do posto. Porque se eles fazem bem esse papel, eu tenho, não é certeza, tenho a noção de que os jogadores do meio campo do posto não se sentirem tão desgastados. E, provavelmente, como as ideias estão mais frescas, os passos caem melhores, as confianças depois aparecem e as coisas envolvem-se com mais naturalidade. Obrigou um esforço implementário, o que obrigou outro porto depois não desenvolveram. Tem um jogo de incidente. É, mas, como se fosse um gol para a Abertura, o aparentemente Sérgio Conceição também foi expulso, já depois do final do encontro. Estávamos a ver imagens do técnico do Futebol Clube do Porto, bastante irritado, bastante nervoso no final do jogo, a dirigir-se ao árbitro da partida. Também de alguma forma algo irritável com o João Henrique, Despertempo que não quis ser muito inclusivo na forma como o João Henrique tinha tentado cumprimentá-lo. E o Conceição de alguma forma acessou-se do técnico do Parque de Ferreira. Também foi ali de alguma forma acalmado por Ruben Miquel. Mas muito nervosismo no final do encontro. Uma parte certa do Conceição. Ele também nas horas de entrevistas rápidas já falava de uma questão do antijogo. No tempo do jogo útil, segundo o treinador do Porto, foi muito curto. No tempo útil do jogo em parte de Ferreira, vamos de certeza daqui a pouco ouvir o técnico do futebol do Porto. O incidente neste momento, em que certa posição cumprimenta o árbitro da equipa da partida, a equipa de arbitragem. E aí